EX-RASE X6 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 Mario Mario, vou jogar Mario vou jogar Mariozinho, pô rápido vó, 100zinho de boa F Soup QUEM ISSO??? Responsabilidade. Responsabilidade, chat. Porra. Aí, ó. A réplica da Rally Dance. Quase, hein. O pé escorregou, é, da travesseira um pneu. É, o pé escorregou. Caralho! Aí, depois o cachorro morre e não sabe por que morreu. Aí, é que ruim. Cachorro rolou no pedro, irmão. Já usou droga hoje, né, Noia? Aí sim, aí, na praia. Vai. Aí pode ser bolulô. Mando randadadadadada. Como é que é o negócio? O problema de andar de moto nas dunas é a ausência de sombra. Se torna difícil distinguir o que é plano do que não é plano. Faz, faz sentido. Meu Deus! Eu gravei. Eu fiquei surfando na... Mas eu fui de base, mano. Eu sou a cagada da porra. Caralho! Quase foi de base. Caralho! Quase! Fui de base. Eita! Espera. Eita! Eita! vai dar ruim por aqui eu vou tentar acudentar por aqui ó e mas tem guarda ali e não gostou não é não gostou não é não gostou ali na velate ali não é mestre irão ali ó eita rapaz a banca de jornal mestre irão e aí a gente não gostou imagina vai dar ruim por aqui eu vou tentar vixi andei muito aí mano lá mestre irão lá na escola acho que vou tentar ir por aqui ó e mas tem guarda ali caralho o guardinha quase pegou o escadinho e mas tem guarda ali ó lá guardinha pegar um já era não bota uma multa só não guardinha bota 300 multa logo uma multa em Nova Iguaçu quer dizer perdeu carteira oi tem guarda ali eu tô de chinelo caralho manu o monocas tá elogiando o rapaz da bike hahaha agora que eu entendi tá elogiando tá elogiando mais ideia do maluco caralho aí meteu o louco grandão mané que bicho louco tio e aí meu parceiro tá pilotando um pouco é tio presta atenção irmão tá louco filho charro opa eu não achei que ele ia entrar não mas eu entro mas eu entro eita parece eu no kart só dantrifito dantrifito ai caralho cavalinho seu com susto caralho pô tancazinha com efe f efe fez assim um barulho Um gabar, véi. Não foi. E aí, meu parceiro? Chegou a roda de trás. A roda de trás. Não foi a roda da frente, não. Caralho, tia! Olha! Sacara... Não faz isso não, mulher. Um ônibus pra você esperar passar. Não, mas... Olha, quando a sala descer do ônibus, não faz isso não. Tem que esperar o ônibus passar. Eu não tinha visto que você vinha. Mas assim que as pessoas morrem mesmo. Vinha atrás. Porra. bota bota Bota, 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 bota. Oxi. Você bateu isso que não bate. Tem retrovisão aí, mora? Eu subi que não, passei que o carro voltou, bateu aí e foi. Bateu, mas não teve nada não. Bateu, mas não teve nada não. Valeu. Humilde. Humilde, humilde, humilde. Eita, caralho, tá achando? Comprou a pista só pra ele. Ele paga o IPVA do bairro inteiro pra ele fazer o que ele fez. Tá vendo essa rua? Todo mundo que tem carro, ele paga o IPVA, esse cara aí. Pra fazer o que ele fez, esse maluco aí. É, gente. Raramente, sim. É muito cara de pau, né, mãe? É, pô. O que, pô? Tem um par ali, filho de moça. Ih, cara de pau. Eita, porra. Doidão, mané. Suicide Motocrosses. Eita, meu irmão. Do nada, cachorro, maluco. Caraca, tu viu aí, mancho? Tu viu aí como foi que o cachorro pulou? Tô até empolgado, mano. Tô ansioso pra chegar logo. E pescar. Caraca, velho. Meu, quase que resbalo. Vídeo gravado em Rio dos Tredos. Um lagarto morto, cara. Tadinho. Cuidar, né? Tem muito bicho aqui pra cima. Cuida. Ó, meu, caramba. Só porque eu falei. Tem muito bicho aqui pra cima. Esse foi F. Foi não, foi não. Deu pra ver, né? Ele fugindo ali, ele fugindo. Deu pra ver ele fugindo. Quase que eu atropelo o lagarto, velho. Eu vou até voltar lá, velho. Acho que o gatinho catou ele, hein? Caramba, velho. Que loucura. Eu ia falar pra cuidar, mano. Pra não atropelar os bichinhos. Meu, eu passei por cima do rabo do bicho, cara. Mas de boa, o bicho sobreviveu. Ó o rabinho dele. Passou por cima, né? Pra não atropelar os bichinhos. Meu, eu passei por cima do rabo do bicho, cara. Mas de boa. Ó o rabo. Mas cê tá ligado que cresce de novo, né, chat? Cês tão ligado que cresce de novo, né? Deu uma teletronizada ali, mas cresce de novo. Sobreviveu. Ó o rabinho dele. Na verdade, o lagarto soltou a cauda sozinho. Sim, a maior parte das espécies de lagarto faz isso. Quando se sente ameaçado. Ué, eu não sabia disso, não. Ele libera a cauda, que continua se mexendo para que seu predador se concentre na cauda. Essa porra é lego? Eu não sabia, não. Pra mim, cê cortava o bagulho. Ele solta, tipo, fica com essa porra aí, mexendo. Esse gatinho aí, acho que foi na bota dele, cara. O gatinho tá querendo catar o rabo do bicho, mano. Tá com medo. Mas o lagarto sobreviveu. O bicho sumiu. Soltou o rabo e... Sumiu. Presta atenção, vovô. O senhor mata o vovô. O vovô não pode mais dirigir. Esse é o problema do vovô. O vovô. E olha lá, e olha lá. Carro derrubar moto eu já vim, mas moto derrubar carro? Primeira vez. Saiu acelerado demais, hein? Tá emocionado. Agora não pode aparecer um bichinho que vai pro X6. Não pode aparecer um cachorro, um sagui, um lagarto que é de Lego. Vai pro X6. Tá um coati ali, um coati. É o rei de olho. Vai cair. E olha lá, mané. Loucão. Fazendo um trilho. Não, 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 não. É o rei de pipa, galera. Tem que ficar esperto. Deixa eu olhar. E aí, caralho. 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 Tá na direita quem tá na esquerda? Presta atenção, caralho! Seu nó é do caralho! Vem aqui então! Filha da f***! Ai ai, sem necessidade, hein? Ok, olha só! É, o carro não podia fazer o que ele fez, não. O... Não, mano, não pode, ó. O cara deu a seta. Mas já tinha uma moto vindo antes. O carro saiu jogando, não pode, velho. Não pode. Ele foi mais errado com esse cara aqui. Ele não foi errado com o cara aqui da moto, não. Ele foi errado com esse cara aqui. Só que motoqueiro é carente, né? O motoqueiro é carente. O motoqueiro é carente, porque o motoqueiro é o motoqueiro, porra. Tá na direita quem tá na esquerda? Presta atenção, caralho! É, se f***... É, se f***... Seu nó é do caralho! Vem aqui então! Filha da f***! É isso, rapaz! O motoqueiro é o que ele fez. É, se f***... 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 Ninguém deu um beijo cinematográfico no asfalto nesse vídeo, agora estou triste jefinho Alô porra Música